O Fado Canção Bizarra O Fado Canção Bizarra O Fado Canção Bizarra Agora é todo do samba Com sambinhas e baldinhas Abacate, Vita, Mato, Guaraná Maracujá e Caruru Com cocada, batucada Para ti, abacaxi e goiabada O Fado é bom pra chuchu Com sambinhas e baldinhas Abacaxi, Vita, Mato, Guaraná, Maracujá e Caruru Com cocada, batucada, para ti, abacaxi e goiabada O Fado é bom pra chuchu O Fado Canção Bizarra O Fado Canção Bizarra